Vejo a dente como o sol, teu abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Por isso que buscar te espero, enquanto te encontrar só quero Pai inteira pra te amar, onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor, não importa, seja o meu amor Tudo que você sente a me ter, talvez sinta amor com você Não importa, só o tempo vai ser Nosso chamei é por demais, adoro amor que a gente faz Você é especial, amor vira carnaval, com você não se presta, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Nosso amor pede bis, com amor sem raiz No mesmo te amar, sem feliz Nosso chamei é por demais, adoro amor que a gente faz Você é especial, amor vira carnaval, com você não se presta, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Nosso amor pede bis, com amor sem raiz No mesmo te amar, sem feliz Te amar, sem feliz Me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você